O Jornal da Alterosa abre espaço para uma experiência submarina de um mergulhador mineiro. O Gustavo Abá, que acaba de chegar da Bahia, nos trouxe imagens impressionantes do fundo do mar. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Muito obrigada pela presença, viu? Bom, em primeiro lugar, vale registrar para você de casa que o Gustavo faz parte de uma equipe que registrou um navio naufragado. Gustavo, antes de a gente detalhar esse mergulho, Gustavo, conta para a gente onde que aconteceu esse naufrágio, qual foi a região que vocês descobriram? Ok, esse navio naufragou em Abrólios, no sul da Bahia. É um local bem privilegiado, tem o primeiro parque nacional marinho feito no Brasil. É um local famoso porque lá de julho a outubro a gente vê as baleias jubarte. A baleia jubarte é uma baleia que chega a 15 metros de comprimento. A baleia que sai da Antártida, né, vai para essa parte de águas claras, de águas rasas e quentes, né, para amamentar os filhotes e reproduzir. Então, o turista que vai a Abrólios pode observar um fenômeno nisso, uma coisa maravilhosa, indescritível, assim, a emoção que dá de ver uma baleia logo ao seu lado, assim. Pois é, você não viu agora baleias, mas também viveu um momento emocionante. Conta então para a gente como é que foi registrar esse naufrágio nessa região que é perigosa. É, até a palavra Abrólios, existe uma versão que o nome Abrólios vem de abra os olhos, né, isso por quê? É um local perigoso a navegação devido aos recifes de coral que se formam lá, chegam até a superfície da água. Então, existe a ocorrência de vários naufrágios. Já dois registrados, né, mergulhados e finalmente descobriram mais um, me chamaram agora na segunda-feira, eu peguei o carro, dirigi quase mil quilômetros e fomos na primeira expedição para registrar esse naufrágio. Então, foi o primeiro mergulho. Então, nós estamos vendo imagens especialíssimas, podemos dizer assim. É, essas aí são, é um naufrágio que a gente pode dizer que é um naufrágio virgem, né, ele mal foi mergulhado, a gente vê muita coisa intacta nele ainda, a gente vê aí os guardas mancebos, né, uma parte bonita do naufrágio, lembra aquela coisa do Titanic, né. A gente não pegou uma água muito clara, mas conseguimos registrar algumas imagens que vão ajudar na identificação do naufrágio. Esse naufrágio, existem indícios que ele pode ser um navio alemão, da época da Primeira Guerra Mundial, 1914, né, quer dizer que esse navio provavelmente já está no fundo há quase 100 anos. Esse suposto navio chamaria Santa Catarina, é um navio que carregava implementos agrícolas, uma carga de arames e de combustível, né, querosene e de cimento. Gustavo, são imagens impressionantes, agora mergulhar não é para qualquer um, né, o que é preciso então para ser um mergulhador? Mergulhar, eu diria que é quase para qualquer um, tendo treinamento, serve para todas as idades, aqui em Belo Horizonte a gente tem várias escolas de mergulho, a gente faz uma parte teórica, é em sala de aula, depois vai para a piscina, aí depois finalmente vai para o mar, né, onde a gente forma o curso. Para vocês que tiverem interesse em conhecer o meu trabalho, eu tenho um DVD que a gente disponibiliza no site www.cascagrossa.com.br e para quem quiser fazer o curso de mergulho também, pode entrar em contato pelo e-mail cascagrossa, arroba cascagrossa.com.br. E espero que em breve aí a gente consiga descobrir a identidade desse bonito naufrágio em Abrólios. Gustavo, muito obrigada, viu, pela sua presença. É um prazer. Tchau, gente.